Música Goga não vai entrar nesse mar, não vai, não vai, não Hoje vamos ter que ver o surf da beira, em rede no mar Tampam em tempo que soltam as redes em qualquer lugar O que eu também tenho chupada na cabeça Me esqueça Seu pescador, seu pai de amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê que o mar tá bom Só quero o meu cantinho pra surfar Seu pescador, seu pai de amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê que o mar tá bom Só quero o meu cantinho pra surfar Meu brother não vai entrar nesse mar Não vá, não vá, não Hoje vamos ter que ver O surf da beira Tem rede no mar Já faz tanto tempo que soltam as redes em qualquer lugar O que eu também tenho chupada na cabeça Me esqueça Seu pescador, seu pai de amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê que o mar tá bom Só quero o meu cantinho pra surfar Seu pescador, seu pai de amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê que o mar tá bom Só quero o meu cantinho pra surfar Se você vê que o mar tá bom Tá bom Mas você é só duas